Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês e nesse vídeo aqui de hoje vou estar mostrando para vocês aí como está fazendo os seus tokens para jogar Yu-Gi-Oh! Olhem só, vou mostrar para vocês aí o passo a passo para estar fazendo no computador essas fichas para você estar jogando o seu Yu-Gi-Oh! Para estar deixando o seu jogo aí mais divertido, mais completo, para quem aí não gosta de desenhar, não sabe desenhar, vai ser uma dica bem bacana, beleza? Lembrando que a gente não está ensinando esse vídeo aqui para vocês fazerem cartas para vender, porque isso é considerado pirataria, beleza galera? Os materiais que nós vamos estar precisando de estar utilizando é uma tesoura para fazer recorte, vamos precisar de cola bastão, é a única cola que eu recomendo estar utilizando, mas quem não tem ela pode utilizar outra cola, vamos precisar aqui de cartas Yu-Gi-Oh! originais caso vocês tenham, não é obrigatório. A WP, eu não tenho cartas originais, beleza? Vocês podem estar comprando aí o papel cartão da cor que preferir, que ela vai ser considerada aí a cor de um sleeve praticamente, né? Ou também caso vocês tenham sleeve, vocês podem estar utilizando, que é até bem melhor, beleza? Então galera, segue para mais um passo a passo e bora para mais um vídeo! Então galera, vamos lá, o primeiro passo a passo que a gente vai estar utilizando aqui é abrir o Card Editor, que é do site igopro.org, vou deixar para vocês aí o link deste site, que é o que eu utilizo. Temos aqui também Yu-Gi-Oh! Card Marker, é muito bom, a diferença é que essa aqui, ele tem essa marca da águazinha aqui, que as cartas originais tem. Eu não gostei muito dele, porque ele tem esse nomezinho aqui e ia demorar muito mais para estar tirando aí de cada carta que ela está fazendo. Então a gente vai estar utilizando aqui esse igopro.org, inclusive essas cartas servem para você estar fazendo aí tokens, para fazer cartas, proxies, para estar testando decks e também para estar colocando aí em jogos de Yu-Gi-Oh! Beleza? Então vamos lá! Primeiramente eu vou estar fazendo aqui um token da ficha do mecanismo antigo. Eu ia fazer ela à mão mesmo, mas eu vi que ia dar muito trabalho, então eu preferi fazer desse jeito aqui e vou mostrar para vocês. Primeiramente a gente vai estar baixando a imagem, você vai pesquisar aqui a carta que você quer. Se você não conseguir achar a carta com o nome em português para achar essa imagem aqui, pode estar colocando em inglês que certamente vai aparecer essa imagem. Apareceu a imagem aqui, vou abrir ela em uma nova guia, ela vai ficar nessa dimensão aqui, algumas imagens vão ficar maiores. Aqui vocês podem ver que a qualidade da imagem não está muito boa, mas como a carta vai ser um pouco mais reduzida, vai dar para a gente estar aproveitando aí 100%, beleza? Aqui eu já tenho a imagem baixada, mas eu vou salvar de novo, você vai estar salvando a pasta que você quer, beleza? Vou fechar aqui agora, aqui a gente vai abrir esse Yu-Gi-Oh! Wiki, que é onde a gente vai estar pegando os dados e vou mostrar para vocês aqui o passo a passo bem simples. Lembrando, aqui é uma ficha token, então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o nome, vou apertar copiar, lembrando que esse link a gente consegue fazer pelo celular, essas cartas também a gente consegue fazer pelo celular. Ficha de mecanismo antigo, aqui temos vários tipos de cartas, o monstro normal, temos aqui monstros efeitos, ritual, temos fusão, temos vários tipos de cartas. Como a gente vai fazer o token, vou colocar aqui token, aqui nessa opção temos os nomes, do jeito que a gente quer, ultra rara, mosaico, secreto, vou deixar apenas no comum. É o monstro do tipo terra, esse token, então vamos deixar aqui no terra, o tipo, é o tipo máquina, nome maiúsculos, deixa eu botar aqui máquina, ok. O nível, é nível 1, aqui na setinha você pode estar aumentando, vocês podem ver que foi aumentando ali, mas aqui eu gosto de estar digitando, que é muito mais rápido. Aqui o estilo, você pode estar colocando aí formato de anime, mas eu vou colocar no formato normal. Como é um token do mecanismo antigo, ele vai ter o ataque e a defesa 0. Essas duas opções aqui galera, eu não vou mexer, vocês podem estar colocando, tá vendo, a gente colocou o número aqui, apareceu aqui e aqui também, na parte de baixo. Essa carta aqui do mecanismo antigo tem esses nomes aqui, primeira edição, essa aqui e temos aqui vários outros detalhes, mas eu não vou estar adicionando, vou apagar aqui para vocês, só coloquei para vocês verem. A imagem, a gente vai colocar aqui, escolher arquivo, vamos escolher o arquivo, cliquei aqui na foto que a gente baixou, baixamos o token, ficha de mecanismo antigo, com a foto, nível, máquina, está faltando os detalhes dele aqui. Esses detalhes de dentro da carta não pode faltar, está aqui a descrição, isso aqui é importante também para quem joga, este card não pode ser colocado no deck. Vou estar baixando aqui, copiando no caso, selecionei tudo, copiei, agora vamos aqui em efeito, colei. Se fosse um monstro aí, pêndulo, ia ter uma outra parte aqui, nossa carta está praticamente pronto, este card pode ser usado como uma ficha de mecanismo antigo. Se ela for usada como outra ficha, aplica o tipo, atributo, no caso a gente fosse usar ela como um bode expiatório, por exemplo, a gente ia ter que considerar ela como besta, mas eu aconselho você fazer cada ficha aí de um modo diferente, até porque fica mais bonito você ter as fichas. Terminamos aqui a ficha do mecanismo antigo, vamos aqui, export as, você pode escolher as imagens que você quer estar baixando. Eu aconselho PNG pelo simples fato de você conseguir fazer alguns detalhes, caso você erra algum nome aí, você consegue estar editando mais rápido. Já a JPG, que é o JPG aqui, ele vai ficar um pouco difícil, caso você salve, a imagem pode ter uns picos aí mais texturizados, para quem aí já sabe como é que trabalha com imagens. Vou botar aqui PNG, no momento que eu botei PNG, a gente vai salvar aqui, salvar imagem como, vamos salvar na nossa pasta que a gente criou, você pode estar direcionando onde você quer, a pasta fica com o nome download, mas eu gosto de estar deixando tudo certinho, ficha, mecanismo antigo. Coloquei, apertei, salvei. Agora, vou fazer aqui a carta do bode expiatório, que é o Scap Gold, colocamos aqui, Scap Gold, vou colocar aqui só, Yu-Gi-Oh Scap Gold, vai abrir aqui, eu acho que eu não baixei essa imagem aqui, deixa eu clicar nela para baixar rapidinho. Ficou uma qualidade bem pequena, não ficou muito boa, a gente vai vir aqui agora. Scap Gold, de novo, é uma carta rápida, eu aconselho vocês a fazerem, galera, seguindo a ordem certinha, se você for fazer só carta mágica, façam só carta mágica, façam só mostra, fazem só mostra. Como é uma casa de magia, é aqui, Kick Play, uma carta rápida, a gente não vai mexer muita coisa, já botamos o nome ali, bode expiatório, a imagem, e agora vamos copiar o texto. Tá aqui, ó, o texto, pra quem não sabe, essa carta aqui é uma carta muito boa, eu fiz ela para estar colocando no deck de koala, porque o deck de koala é um pouco pesadinho para estar jogando, então essa carta aqui ajuda um pouco para você jogar e se defender. Invoca uma vocação especial, quatro fichas de ovelha, e se você, deixa eu ver aqui, se você fazer a invocação normal, acho que você tem que baixar o moço. Você não pode invocar outros moços no turno em que ativar esse card, mas pode baixá-lo normalmente, viu só? Se você ativar essa carta, você tem que baixar os monstros. É, vamos lá, acho que finalizou, finalizou, tem espaço aqui, ó, ficou um espacozinho ali, ok. Vamos exportar aqui, PNG, salvei, e pronto! A gente vai criar os tokens, os tokens não, eu vou fazer um por um, tá galera? Não vou fazer aqui pra vocês, mostrando, que eu já mostrei aí, fazendo a ficha do mecanismo antigo. Vou só mostrar aqui que o token, ele, o token do bode expiatório, ele é do tipo besta. Besta, terra, nível 1, ataque e defesa 0, 0. Aí eu vou fazer um por um, cada bode desse aqui, né, e vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo, como é que ficou. Então galera, ficou desse jeito aqui, como eu falei pra vocês, que eu queria fazer os tokens aí bem bonitinho, né, como o bode expiatório, cada token tem um bode de uma cor diferente, então a gente fez desse jeito. Ficou bem legal, ó, cada um bode desse aqui ficou em um token. Ó, cada um, a gente não mudou nada, só vai ficar, só vai mudar aqui no caso a imagem. Eu vou passar pra vocês, ó, viram só? Não mudou praticamente nada. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente vai fazer, lembrando que vai ficar linkado pra vocês aí o passo a passo de como é fácil tá fazendo essas cartas. Então galera, eu criei aqui um documento Word, vou tá clicando nele aqui bem rápido, mostrando pra vocês. Você tem que vir aqui em layout, cadê aqui? Layout. Vocês vão vir aqui em margens, vai tá vindo aqui, pode vir em estreitas ou margens personalizadas. Ó, eu aconselho você deixar do jeito que tá aqui, ó, 0, aqui esquerda 1,7, aqui a média 0,2 e aqui em cima 0,2. Deixou nessas dimensões aqui, vamos dar um ok, vou diminuir aqui a tela bem rápido e vou selecionar aqui as cartas que fizemos. Vamos, é, do jeito que tá aqui vai dar 9 cartas certinho, vou colocar aqui, ó, selecionei tudo. No momento que eu selecionei tudo, vou só dar uma diminuída aqui bem rápido, ó, e cada carta que você clicar aqui, você vai botar no tamanho exato. Como que eu vou fazer isso? Cliquei aqui na carta, ó, cliquei nela aqui, vamos vir aqui em formato de imagem e vamos clicar aqui, ó, dentro dessa caixa aqui e vai ficar 8,6, o tamanho da altura. Colocamos ali, a gente vai vir aqui dentro da folha e vamos clicar aqui dentro, ó. Deixa eu voltar aqui que não ficou, 8,6, cliquei aqui dentro. Viram só? A gente vamos fazer com todas as imagens isso, ó, o bode expiatório vamos aqui dentro. Vou fazer isso com todas as imagens, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como tá ficando, é uma coisa bem simples, 8,6, ó. Então, nesse caso aqui é bom tá fazendo isso aqui no computador. Se você não tem computador, pede pra alguém fazer isso aí pra vocês na Lan House ou algum amigo seu. Ó, 8,6, cliquei aqui dentro, ok. Vou dar uma aumentada aqui bem rápido. Lembrando, pra quem não manja muito de Word, você deixando aqui no 100% é o tamanho exato de como tá a carta aí. Beleza? Vou mostrar aqui rapidinho, ó, formato de imagem, 8,6. Geralmente fica nessa imagem aqui certinha. E como vou fazer o toque do ficha do mecanismo antigo, a gente vai tá copiando ele, né? Vou dar um Ctrl C ou aqui com o mouse mesmo, ó, clicando aqui, ó, copiar. Depois a gente vem aqui, ó, colar. Deixa eu ver aqui, vou dar um Ctrl V pra colar, ó. Colei e de novo outro Ctrl V. Como a gente precisa de três fichas, ficou desse jeito aqui. Fez a ficha desse jeito, vamos aqui em salvar como. Bota aqui este PC, ó, este PC. A gente vai tá colocando aqui em um local. Vamos lá em... vou botar aqui na pasta, downloads e vou mostrar pra vocês aí. Ó, viemos aqui na pasta. Vou tá salvando. A gente pode tá escolhendo aqui em PDF ou documento do Word. É, eu aconselho você deixar em PDF. Inicialmente aqui eu vou deixar só em documento do Word. Vou salvar por cima mesmo das outras fichas. Deixa eu dar um salve aqui. Salvamos. Agora vamos ver aqui como é que ficou. Deixou lá na outra pasta. Tá aqui, ó, imagem de download. Vamos abrir aqui agora fichas, ó. Viram só? Ficou desse jeito aqui, cara. Vai ficar bem bonito. Agora é só mandar pra gráfica, mandar pra imprimir. Você vai passar aí pro seu Zap ou pra um pendrive e vai mandar imprimir. Eu aconselho você a mandar imprimir aí em folha de papel fotográfico. Porque ele tem um brilho aí bem bonito. Então, galera, a folha impressa vai ficar desse jeito aqui, ó. Utilizamos papel fotográfico. Eu recomendo vocês utilizarem aí papel coche, né? Pra tá deixando a imagem um pouco mais bonita. Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença, ó. Essa folha aqui, eu imprimi aqui numa gráfica aqui do bairro. O valor hoje ficou por R$6,00. E aqui, ó, eu tenho aqui uma imagem da mesma folha, só que impresso em uma gráfica rápida. Gráfica aqui, a gráfica que faz serviço pra mim é a gráfica online. E dá pra ver aqui, ó, que a diferença é nítida de imagem. Olha só. Essa aqui, provavelmente, foi impressa numa impressora bem melhor, né? Bem mais moderna. Olha só a diferença, ó. O verde dela é bem mais claro. Esse aqui é um verde bem mais escuro. Ou seja, compensa mais você fazer a impressão em uma gráfica que faz uma qualidade de imagem bem melhor. Então, façam esse teste. Então, vamos lá. Vamos estar recortando aqui e fazendo aqui os trâmites pra estar mostrando pra vocês aí como que vai ficar. Vou recortar aqui. Cada folha dessa aí dá... Fica aí nove cartas, né? Vou recortar aqui pra vocês. Passa a passo aqui é bem simples, tá, galera? Lembrando que se você for tá colando nos slives, você vai ter que tá afinando um pouco as cartas. Porque não são todos os slives que cabem as cartas. Nesse caso aqui, eu gosto de tá utilizando os toques originais. Originais assim, que você faz, né? Com a imagem original. Dá pra você fazer também desenho à mão, né? Geralmente, quase ninguém tem tempo pra tá fazendo isso, né? E muita gente também não sabe desenhar. Vou tá terminando aqui de recortar e já voltamos aí pra vocês. Ó, terminamos de recortar. O que que vamos fazer agora? Vamos tá colando. Deixa eu só puxar pra cá, ó. E aqui, galera, pra quem não tem esses slives, eu recomendo você estar colando. Pra quem tem, é só pegar uma carta de Yu-Gi original. Vou mostrar aqui, ó. Ó, você pega uma carta de Yu-Gi original. Coloca aqui na parte de trás, ó. Deixa eu adicionar aqui bem rápido, ó. Coloquei na parte de trás. Ficou... Ficou na proporção certinha, né? Ó. Ficou desse jeito aqui. É pra ela ficar... Pra ter aquela resistência, né? E agora, pra quem não tem esses slives, Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer. Vamos pegar aqui a imagem, né? Vou fazer com o mecanismo antigo. Vou pegar a imagem. Temos aqui a cola bastão. Eu recomendo vocês utilizarem apenas a cola bastão, tá, galera? É... Vamos passar aqui de fora a fora. Por que a cola bastão? Ela não... Não suja. Igual a cola... Essas colas escolares. Ela não... Não deixa aquela gota, né? Não fica muito ruim. A cola bastão, ela cola bem rápido, ó. Vocês vão pegar o papel cartão. Eu gosto de utilizar o preto, ó. Peguei o preto com a própria tampa do... Da canetinha ali, ó. Do... Do... Da cola bastão. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos bem... Faço bem de leve, tá, galera? Pra não... Pra não tá sujando a... Pra não tá arranhando, sujando a sua carta. Vou fazer a mesma coisa aqui com a... Deixa eu só puxar o lado de fora aqui, ó. Com o mecanismo antigo, né? Com a ficha. É bem bacana, cara. Você fazer as suas fichas aí no computador. Às vezes você quer fazer poucas fichas. Alguma carta que tá... Faltando pra completar o seu deck. Você pode tá fazendo isso aqui. É bem bacana. Novamente, pega a tampa. Outra coisa. Até um pano, né? Se você tiver com dó de... De passar em cima da carta pra não arranhar. Ó, vamos lá. Passou. Aqui eu tô usando papel cartão preto. É... Aqui eu comprei um papel cartão bem... Bem fino. Mas você pode usar ele do grosso. É... Como eu uso muito os sleeve. É... Eu não curto muito tá fazendo desse jeito aqui. É bom você comprar um sleevezinho, tá, galera? Aqui não colou direito. Vou esperar secar. Aqui já tá mais ou menos. É... Também eu recomendo você tá passando a cola aqui assim, ó. De preferência... Certinho. De fora a fora. Pra não ter problema de tá descolando. Beleza? Aqui... Vamos... Deixa eu ver aqui. Dá pra esperar secar. Mas já vou mostrar pra vocês aqui bem rápido. Só pra ver como é que ficou. É... Não colou... Não colou ainda 100% porque nem secou direito. Mas a diferença é que a cola bastão, ela cola bem rápido, cara. Então... É bem bacana tá utilizando, ó. A nossa carta ficou desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver. Ela... Depois vocês podem estar colocando um pezinho nela pra ela... Pra ela não ficar entortando. Mas ficou... Ficou bem bacana. Vamos finalizar a outra aqui. O papel cartão, ele é bom pra tá fazendo isso aí, cara. Tá fazendo... As suas cartas, caso você não tenha fundo. E eu vou fazer um vídeo... Um vídeo breve também. Um próximo vídeo aí. Mostrando pra vocês fazendo a carta. Com a parte de trás, cara. Vai ficar bem bacana. Ó. Essa barba ali a gente tira fora. Ó. Ficou desse jeito. Ela ficou nem tão dura, nem tão mole. Ficou bem bacana. Nossa... Nossas fichas aqui, ó. Caso precisar usar as nossas cartas. E ela aqui também, pra caso, quem tem aí os sleeves, ó. Só pegar e colocar. Ó. Só pegar e colocar que fica da hora. Beleza, galera? Então, gostaram desse vídeo aí? A gente vai mostrar pra vocês aqui, ó. Que é só colocar e já já voltamos. Aí aqui, galera, ó. Ficou desse jeito. Lembrando que essa imagem aqui foi impressa numa gráfica com a qualidade melhor. E essa aqui é a que tava na folha, ó. E as cartas que a gente fizemos são essas daí. Inclusive, eu fiz outra carta de bode expiatório com a imagem mais bonita, igual essa daqui, né? Essa aqui eu não vou utilizar. Já os tokens, como é cartas aí que raramente a gente vai tá utilizando, eu fiz elas pra tá completando aí meu deck de koala. Que eu vou trazer pra vocês aí um deck profile breve, breve. E aqui também as fichas de mecanismo antigo pra tá rodando aí no nosso deck de mecanismo antigo. Beleza, galera? Então é isso daí. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilham, se inscrevam. E até a próxima. Valeu, tchau e fui!